Vem abraçar-me e vencer comigo Só ao teu jeito é que eu consigo Cola o teu corpo e vencer juntinho Que eu estou carente desse teu jeitinho Ai quem não gosta, ai quem não gosta de xinga xinga Na tua cintura é uma loucura Ai quem não gosta, ai quem não gosta de xinga xinga Tu não tenhas medo, é o nosso segredo Ai vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Vem abraçar-me e vencer comigo Só ao teu jeito é que eu consigo Cola o teu corpo e vencer juntinho Que eu estou carente desse teu jeitinho Ai quem não gosta, ai quem não gosta de xinga xinga Na tua cintura é uma loucura Ai quem não gosta, ai quem não gosta de xinga xinga Tu não tenhas medo, é o nosso segredo Ai vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Ai vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Ai vem dançar o xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar o xinga xinga, o nosso amor vai acontecer Amém.